E aí meus amigos, como falei pra vocês, olha o carro que nós vamos rodar na categoria X Toyota Etio X Plus Automático 2020, gente Esse carro aqui, eu na verdade, eu acho ele o melhor carro para o aplicativo, tá? Cara, realmente é um tanque de guerra, é econômico Só tem uma pena que vocês sabem o que é um carro desse tamanho Eu vou falar aqui com vocês, vamos lá Quando a pessoa pede confort, o que ela quer? Ela quer um carro com mala, de repente, que seja no mercado ou pra levar muita bagagem pra viajar Esse carro, ele só tem a maior mala da categoria A mala dele é maior do que a do Civic, do que a do Corolla, do que a do Yaris E um carro desse não pega confort Então eu não sei onde o pessoal da Uber tá com a cabeça Mas infelizmente é isso, cara Um carro desse nível aqui, espaçosíssimo por dentro Não pega confort Mas vamos lá, vamos falar desse carro aqui Quem me cede esse carro aqui também é a Bennett Veículos Muito obrigado pessoal da Bennett por me ceder, por poder trazer o conteúdo no X Poder falar desse carro aqui E pra quem quer comprar um carro desse, tem o contato aí na descrição, tá bom? E entrando por esse link tem R$3.000,00 de desconto E IPVA 2023 grátis Então vai lá, cola lá pra você ver a quantidade de carros que eles têm na loja em estoque São mais de 200 carros, tá bom? Mas vamos lá pessoal, vamos falar desse carro pra vocês Vou começar falando da autonomia, que é o que muito nos interessa Na cidade pessoal, esse carro aqui no etanol faz uma média de 8.4 E na gasolina, 12.2 Você não ouviu errado não E na estrada, 10.4 E na gasolina, 14.9 Quase 15, gente Isso aqui são dados do Inmetro E provavelmente faz Se tiver um pé leve, acredito que ainda faz mais Por que esse carro aqui é tão econômico? Porque ele pesa menos de mil quilos 965 quilos Pra quem lembra do March Ele é um sedã Pesa menos que o March que era a hatch Então, tá explicado por que esse carro aqui é tão econômico, tá bom? E agora eu quero trazer vocês pra essa mala aqui Que eu acho... Vocês vão entender exatamente o que eu tô falando Por que esse carro aqui não pega no confort Olha o tamanho dessa mala Vamos lá Olha isso aqui, gente Olha a profundidade A altura dessa mala Inclusive ele tem uma luzinha aqui, ó De cortesia E a largura Gente Cara, se querem mala pra confort E um carro desse aqui Com a mala desse tamanho Não está no confort Eu realmente Não entendo É nada Até queria saber a opinião de vocês aí nos comentários O que você acha disso? O Voyage tá no confort Nada contra o Voyage Um Ford Ka Sedan tá no confort E um carro desse aqui Não está no confort Se esse carro aqui tivesse no confort, gente Eu arrisco a falar que seria o melhor carro da categoria Tá? No confort Por causa do consumo Tamanho Vamos lá Vamos mostrar aqui pra vocês Aqui o interno do carro É um interno bem ok O volante eu gosto É bem bonito, tá vendo? Tem aqui os controles de som Aqui é o do painel Bem completinho, ó Controle de velocidade aqui embaixo Ele tem É até diferente, tá vendo? A maioria vem aqui agora, né? E o dele é aqui embaixo Então é bem interessante Ó, o painel Aqui é o som que vem no carro Deixa eu ligar aqui Pegar a chave pra mostrar pra vocês Ó, se liga, pessoal O painel O carro tá com 42.900 km Isso aqui é uma coisa que eu acho que eu vou extrair um pouco Porque é um painel central, né? Até a gente, se a gente quiser andar um pouquinho mais O passageiro vai conseguir ver a velocidade que você tá E geralmente quando o painel é aqui O passageiro ali, ele não vê muito a velocidade que você está E aqui ele pode até reportar, gente Mas tudo certo Ar-condicionado normal, tá? Aqui imita um pouquinho de fibra de carbono, ó Vocês estão vendo Isso aqui é diferente também, tá vendo? Não tem aquela nossa aleta aqui, né? Então é uma coisa, acho que você acostuma É meio que coisa de japonês Mas é um pouco diferente Uma coisa que eu achei um pecado desse carro É essa luzinha aqui, gente Olha isso aqui, ó Parece uma vela Então isso aqui, pro tamanho do carro E ele não tem luz de salão aqui atrás, ó Isso aqui eu acho muito pecado Então talvez aqui eu vou precisar botar um LED aqui Pra melhorar um pouco Eu acho que quem tem um carro desse Já deve ter feito isso Porque é uma luzinha bem baixa E lá atrás, tipo, passageiro não tem Mas aqui, ó O carro é bem legal O banco, eu achei um banco bonito Esse câmbio aqui é um automático de 4 marchas Eu vou até falar com vocês desse câmbio Vamos lá, pessoal É um câmbio de 4 marchas Onde hoje nós estamos numa era de CVT, né? Pra lá, pra cá Mas eu trabalhei muito tempo com um câmbio desse aqui No Corolla até 2014, tá? No meu Corolla era 2013 Cara, é 4 marchas Que muita gente que tem um carro manual Vai falar assim Só o 4 marchas vai achar que tá de 4ª esgoelando Meu amigo, isso aqui são marchas longas Então a primeira desse carro aqui É mais ou menos como se fosse uma primeira e segunda E assim sucessivamente Então você não sente Mesmo de 4ª marcha andando Você não sente falta Ele não esgoela, gente É um câmbio muito confiável Muito bom Claro que o CVT hoje tomou conta do mercado Você não sente a troca É um câmbio melhor Não tem jeito E mais econômico, principalmente, tá? Tanto é que, ó Pra vocês terem ideia O Yaris é o mesmo motor desse carro 1.5 Com o câmbio CVT Então só mudaram o câmbio O motor continua exatamente o mesmo Tá bom? Mas é um câmbio, sim, muito confiável Dificilmente você vai ver relato de quebra desse carro Mas todo o câmbio, gente Troca o óleo, pelo amor de Deus Tá bom? Vamos lá, pessoal Aqui, ó Vidro nas 4 Apenas esse aqui é automático Os outros não Uma coisa aqui também que eu não gostei muito Ele tem aqui o controle de tração e estabilidade Aqui retrovisor elétrico Agora aqui, ó A maioria dos carros, gente Quando a gente sai O que ele faz? Já é 20km Ele trava Esse carro não Então se você tá aberto Você vai sair Se você não travar aqui, ó Ele não trava Então acho a sua coisa muito errada Aqui trava os vidros de trás E agora vamos pro principal Que é a parte de trás Vocês viram O tamanho desse carro aqui É um negócio que eu não entendo, cara Difícil Vamos lá Vou mostrar pra vocês Presta atenção, pessoal Vamos ver se você vai concordar comigo E não entende também o porquê Que esse carro aqui não tá no comfort O carro é todo grande, gente Olha isso aqui, ó Teto alto Eu arrisco falar que esse teto aqui É mais alto que o do Yaris Porque o Yaris ele desce um pouquinho aqui Aqui você fica Olha aqui, ó Cara, olha isso daqui A gente anda com o banco pra frente Mas, amigos Esse negócio aqui Eu vou falar o quê? Vem também com encosto de braço Mas esse encosto aqui, ó É só pro motorista Que ele é bem fininho, tá vendo? Mas sem quebra um galho Agora eu vou passar aqui pro outro lado Regulado pra mim, gente 1,74m E aí? Ó, tô aqui atrás Extremamente confortável E aqui Olha o espaço que tem E aqui o túnel Olha o tamanho disso daqui, ó E baixo, tá? Muito baixinho, ó Bem pequeno A altura Não é plano Mas é muito baixinho Eu vou botar meu tapete aqui também Que eu não tenho pavor De andar com isso daqui Assim, as pessoas pisarem aqui Mas olha isso, gente Um carro extremamente espaçoso E não entrar na categoria comfort Cara, aí Vidro, ó É plástico, tá, gente? Também Deixando bem claro Não tem muito luxo Na verdade, não tem luxo nenhum Mas é tudo muito funcional Como os japoneses são Tá bom? Um carro silencioso Não é aquele carro barulhento Quando você anda nesse carro aqui Eu dei uma volta Ele parece mesmo que é um carro japonês É um carro de... Quer dizer, ele é japonês Mas parece realmente que é um carro japonês Porque às vezes você vai andar num Fiat Num Vox E você vai ouvir algumas coisas Que é diferente Andando nesse carro aqui, tá? É um carro, pra mim Excelente E também saiu de linha Por causa do Yaris Então o valor provavelmente Estava muito próximo Eles optaram em tirar esse carro de linha E colocar o Yaris, tá? E também já tá bem mais caro, né, gente? Nem se compara Outra coisa também, ó Não vai gastar muito Por quê? É um pneu Aro 14, tá, gente? Então é um pneu aí Que não é tão caro Então isso também Influencia muito, né? Na nossa rodagem É um carro que de verdade Eu acho que ele Daqui Daqui, ó Pra frente Eu acho ele ok Eu não acho ele feio, tá? Eu acho... Nem acho bonitão Sendo sincero Eu acho ele ok Agora Dali Pra trás Aí eu já não acho bonito Tanto é que eu até prefiro o hatch Eu acho o hatch mais bonito Do que esse daqui, ó Na minha opinião, tá, gente? Respeito a opinião de todos A placa eu tô esperando trocar Porque o documento já virou Já tô com a placa Mercosul no documento Mas tô esperando chegar a placa dele Pra conseguir trabalhar, né? Deve estar chegando aí Hoje ou amanhã Mas já tá cadastrado aí Com o documento Com a placa nova Esperando o despachante trazer Tá vendo? A frente não é feia Eu não acho de verdade Agora, dali pra trás no sedão Eu já não acho muito bacana, não E é isso, pessoal Esse é o carro que nós vamos estar rodando Na categoria X E o Comfort dele Somente na 99, tá? Na Uber não pega Comfort Um baita pecado Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se não é inscrito também Já se inscreve no canal Grande abraço Boa sorte E boas corridas E em breve Vou mostrar na prática Tudo isso que eu acabei de falar Economia E por aí vai, tá bom? Tamo junto Um abraço Tchau Tchau